É o segundo caso de desmaios coletivos que se registram este ano. Esta manhã de segunda-feira, o estabelecimento de ensino viveu momentos de muita agitação. 34 alunas desmaiaram e foram imediatamente evacuadas para o hospital onde foram assistidas. Tiveram alta e regressaram ao convívio familiar. Até agora não tenho explicações, só vejo a si mesmo. Francisco, esta vida está uma merda. Tem razão, bro. Temos que melhorar isso. Fazer o que, pá? Não sei, mas temos que melhorar isso. Bro, não estás com fome? Tu, bro. Coletivo. Vai lá comprar uns biscoitos aí para almoçar. Bro, deixa eu ler o meu limão. Precisa com biscoitos. Biscoitos. Que tal, bolam biscoitos na school pra danyam dinheir? Tchau. 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 Não compram isto? Como assim? Sim. Que porra é essa? E se juntássemos suruma e biscoitos? Nunca vai dar. E se juntássemos. E se juntássemos.